Sigo na linha do tempo, viajo até nesse momento descobrindo o futuro Voltando até pro passado, eu vou mudar esse mundo, meu nome será lembrado Fazendo o impossível, eu sei que consigo, ninguém me prova o contrário Com a máquina do tempo, vou voltar lá pro passado E salvar o mundo todo, vou descer a espadada Em 17 na 18, vou chegar de Sayadim, bater neles até o fim Pode confiar em mim, pois aborto a esperança de um dia cumprir um plano de paz Não é fácil, então desisti jamais Eu cresci num cenário destruído apenas Eu e minha mãe, num mundo pós apocalíptico A única esperança desse mundo, preciso ajudar com um coração justo Não conheci meu pai, não conheci minha família Mas eu juro proteger com toda minha vida No meu coração, muitos sentimentos Lembranças do passado, veio naquele momento Mas o céu me enganou, pro passado ele voltou Não pensei que rescapou, a guerra apenas começou Mas Gohan se transformou, virou um Sayadim lendário E com você ele acabou, seu otário Os androides desgraçados destruindo a cidade Deixa tudo devastado, a minha espada corta tudo Estou um ferrado Não pensei que estou com medo Não pensei de vocês Eu só lamento, só lamento Pois eu treinei com meu pai Na sala do tempo Está em pé no final, agora estou no grau Lançando vários ataques com poder fenomenal Eu quero ver ganhar de mim, o Mirai é surreal O Mirai é surreal Minha espada é fatal Brilha como um cristal Tô de nave espacial De nave espacial Pego shape de um ser, carcaça renunceronte Se quiser foge, se esconde, tenta apreitar o meu bonde Porque eu vim de muito longe Um guerreiro do futuro, inteligência eu tenho de monte Sigo na linha do tempo Viajo nesse momento Descobrindo o futuro Voltando até pro passado Eu vou mudar esse mundo Meu nome será lembrado Fazendo até o impossível Eu sei que consigo Ninguém me prova o contrário Minha espada é fatal Brilha como um cristal Tô de nave espacial O Mirai é surreal Cado na voz Se inscreve no canal Tintal 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 Tchau.